Cantor famoso infelizmente acaba falecendo. Esta notícia de morte deixou a todos abalados e muito entristecidos devido a esta perda que acabou sendo confirmada agora. Também pessoal neste vídeo de hoje nós temos uma informação que envolve o nosso querido Chiquinho Scarpa. Acaba de ser confirmada agora uma notícia que envolve o estado de saúde do famoso. Além disso pessoal uma notícia urgente que acaba sendo confirmada do nosso querido Wesley Safadão. Chega agora a informação do cantor e eu vou trazer todas essas informações agora para vocês. Antes eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias. Uma notícia chega às pressas e envolve o nosso querido Chiquinho Scarpa. Chega agora uma informação envolvendo o famoso. Antes eu apenas te pergunto se você gosta de Chiquinho, se você gosta do famoso, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem pessoal, segundo uma matéria publicada pelo site de notícias O Fuxico, chega agora uma informação vinda diretamente do hospital Vila Nova Estar, que fica localizado pessoal na zona sul de São Paulo. Vale destacar que desde o dia 10 de setembro, Chiquinho Scarpa se encontrava internado, lutando pela sua vida e sua internação teve como objetivo tratar uma subinclusão intestinal. Vale ressaltar também que ele precisou ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, a UTI do hospital. Indo para essa UTI, foi constatado que o seu estado era bastante sério, era um problema bastante delicado devido a obstrução parcial de seu intestino. Então, esse problema afetava o livre trânsito no intestino. Então, o que acabou o pessoal precisando fazer é alguns procedimentos. Inclusive, também ele passou por problemas de hérnias, tumores, até torções no intestino. E por conta desses problemas de saúde, Chiquinho Scarpa precisou ficar internado, precisou pessoal passar por vários processos durante esta internação que ele acabou sofrendo. Como já foi dito, foi parar na UTI, lutou bravamente pela sua vida, ele também reclamava de muitos enjôos pessoal que vinha tendo. E devido a isso, ele foi parar na UTI. Chegando na UTI, todos esses processos os médicos acabaram realizando. E agora chega a informação de que Chiquinho Scarpa acabou tendo alta. Tendo alta no dia de ontem sobre a UTI e também tendo alta hospitalar. Então, ele agora está se recuperando em casa e vai continuar o tratamento em sua residência. Então, é uma notícia boa para os fãs de Chiquinho Scarpa e desejamos a ele uma boa recuperação. Agora, vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega uma informação que envolve o nosso querido cantor de enorme sucesso, Wesley Safadão. Essa informação acaba de ganhar destaque agora nestas últimas horas. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Wesley, se você acompanha a carreira do famoso, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, segundo informações que foram apuradas pelo site Área VIP, o famoso cantor Wesley Safadão, que precisou, pessoal, se afastar algumas semanas da sua carreira, cancelando sua agenda. Isso porque ele acabou alegando que estava com alguns problemas de saúde. E esses problemas estavam relacionados à ansiedade. Vale destacar que o fato dele ter se ausentado dos shows que ele realizava, muitos fãs acabaram questionando se não seria o momento de Wesley acabar, pessoal, ficando um bom tempo sem cantar, um bom tempo longe do palco devido à sua saúde. Seus familiares, sua mãe acabou dando entrevista afirmando que não sabia o que fazer com o Wesley Safadão para que ele pudesse voltar, pessoal, ter um ânimo. Ele, a princípio, não quis ajuda médica. Porém, pessoal, foi necessário. O Wesley Safadão passou com pessoas especializadas em ansiedade, né? Que trabalham para tirar pessoas destes problemas de saúde. Então, o Wesley acabou passando por vários profissionais relacionados a este problema, né, pessoal? Que cuidam da saúde mental, de crises do pânico. Então, o Wesley Safadão passou por acompanhamento médico. Depois disso, pessoal, o Wesley Safadão ficou algumas semanas longe, mais precisamente umas quatro semanas longe, longe de sua agenda, longe de trabalho, longe de tudo, apenas curtindo a família. E agora, a informação que acaba de chegar, a informação que acaba de ser confirmada é que o Wesley Safadão está bem e que ele já volta, pessoal, à sua rotina normal. Ele acabou garantindo que dia 29 de setembro será a data que ele retorna para os palcos, retorna para fazer o que ele gosta, que é cantar. Muitos fãs, pessoal, na postagem que o ator acabou fazendo, desejaram a ele uma boa recuperação, sim, mas que ele só volte quando ele realmente, quando ele realmente estiver melhor. Então, esta foi a informação que os fãs acabaram colocando nos comentários da publicação do artista. Mas e você? Conhece alguém que passou por crises de ansiedade, síndrome do pânico, esses problemas mentais? Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, chega uma informação bastante triste da morte de um querido cantor. Esta perda foi confirmada nestas últimas horas e afetou o artista. Este cantor era bastante conhecido, bastante querido e infelizmente veio a perder a sua vida. Com seus 74 anos, esta morte foi anunciada, deixando assim seus familiares, os seus amigos, em grande tristeza e em grande luto após esta confirmação. Ele lutou, pessoal, e fez um tratamento contra diabetes, no entanto, ele não resistiu a complicações desta enfermidade. Devido a isso, ele não resistiu e veio a nos deixar. Seus fãs, familiares e amigos acabaram lamentando muito esta partida que acabou ocorrendo deste querido cantor. Com tristeza, com pesar, confirmamos que veio a perder a sua vida com seus 74 anos em Aracaju, o grande cantor José Diógenes Simões de Jesus, conhecido como Diógenes Ceresteiro. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.